Galera, Fulvest 2016 gases perfeitos. Uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, no qual um êmbolo pode se movimentar sem atrito, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa, como ilustra a figura. Olha só, se a garrafa é fechada por um êmbolo sem atrito, que pode se mover sem atrito, quer dizer que além de manter a massa de ar dentro da garrafa constante, a pressão também é mantida constante, desde que a pressão externa não mude. E aí o que ele fala pra gente? Inicialmente o sistema está em equilíbrio a temperatura de 27 graus Celsius, ou 300 Kelvin, como a gente sabe. O volume de ar na garrafa é igual a 600 centímetros cúbicos, e o êmbolo tem uma área transversal de 3 centímetros quadrados. Na condição de equilíbrio, com a pressão atmosférica constante, olha aí, a pressão externa constante, para cada 1 grau Celsius de aumento da temperatura do sistema, o êmbolo subirá aproximadamente, olha a palavrinha mágica, aproximadamente quanto. Note a dote, ele falou pra gente considerar 0 grau Celsius igual a 273 Kelvin, jóia, e pediu também pra considerar o ar da garrafa como um gás ideal. E aí, vamos resolver esse problema? Quais são os dados importantes que a gente tem aqui? Vamos anotar os dados primeiro. A gente sabe que a temperatura inicial é igual a 300 Kelvin, 27 graus Celsius, equivale a 300 Kelvin, para que seja 27 graus Celsius. A gente sabe que o volume inicial é igual a 600 centímetros cúbicos, então eu tenho 600 centímetros cúbicos. A temperatura final vai ser de 301 Kelvin, aí você vai falar, olha hoje, por que 301? Porque ele quer saber quanto que o êmbolo vai subir quando a temperatura aumentar 1 grau Celsius, e aumentando 1 grau Celsius, aumenta também 1 Kelvin. Por isso, a temperatura final é 301 Kelvin. O volume final, a gente não sabe, é o que a gente vai descobrir. Então, vamos colocar aqui uma interrogação. A gente sabe que a pressão final é igual à pressão inicial, é uma transformação isobárica, porque o êmbolo pode deslizar sem atrito, e como a massa de gás é constante, então o número de mols final também é igual ao número de mols inicial. Agora, a gente pode usar aqui a lei geral dos gases. Como que é essa lei? Agora, como a gente sabe que as pressões são iguais no início e no fim, eu posso cancelar as pressões e também posso cancelar o número de mols, pronto, porque são iguais. Agora, a gente pode substituir os valores. Então, vai ficar assim, o volume final dividido pela temperatura final 301 é igual ao volume inicial 600 dividido pela temperatura inicial 300. Aqui do lado direito, a gente tem 2, né? 600 por 300 dá 2. Quando eu passar o 301 multiplicando, a gente vai chegar no volume final igual a 2 vezes 301, 602 centímetros cúbicos. Qual é a nossa conclusão disso aqui? Que houve uma variação do volume, uma variação do volume igual a 2 centímetros cúbicos. Tá? Só que essa variação do volume aqui, ela equivale a um deslocamento desse êmbolo cilíndrico. Então, essa variação do volume, ela também tem um formato cilíndrico. Ela vai ser igual à altura que o êmbolo subiu, vou chamar de h, multiplicado pela área da base do êmbolo. Então, eu vou escrever aqui, ó, que ΔV, a variação do volume, é igual à área multiplicada pela altura, 2 centímetros cúbicos, é igual a qualquer área mesmo, tá aqui, ó, 3 centímetros quadrados, multiplicado por h. Então, a altura que o êmbolo sobe é igual a 2 terços de centímetro, 0,66 ou aproximadamente 0,7 centímetros. Pronto. Como ele pediu mesmo uma resposta aproximada, só pode ser a resposta da alternativa A, 0,7 centímetros. Pronto. Tá feito.